E aí Santinha, todo mundo já sabe seu segredo lá na rua hein, viralizou nas redes sociais Kiko Black, é pressão na pisadinha É a Santinha lá da rua, é a rainha da postura Mas quando bebe, fica louca, ela perde o juízo Pega e não se apega, a gata não quer compromisso É influência digital, a filhinha do papai Coitado do pai, não sabe do que ela é capaz É assunto principal em todas as redes sociais Que faz com a mão na cabeça e faz gostoso demais Lá na rua é patricinha, sim, mande qualquer suspeita Mas quando cai na balada, a mina perde a cabeça Mandei um convite pra ela no Instagram, dizendo assim Se tu quer perder o juízo, gata vem que eu tô afim Perde o juízo, perde o juízo Pega e não se apega, a gata não quer compromisso Ela perde o juízo, ela perde o juízo Faz amor com a mão na cabeça pra não perder o juízo Perde o juízo, perde o juízo Pega e não se apega, a gata não quer compromisso Perde o juízo, perde o juízo Faz com a mão na cabeça pra não perder o juízo É santinha, com juízo ou sem juízo Vem na pisadinha do Tico Black É a santinha lá da rua É a rainha da postura Mas quando bebe, fica louca Ela perde o juízo, ela perde o juízo Pega e não se apega, a gata não quer compromisso É influência digital A filhinha do papai Coitado do pai, não sabe do que ela é capaz É assunto principal em todas as redes sociais Que faz com a mão na cabeça e faz gostoso demais Lá na rua é pra que sim, acima de qualquer suspeito Mas quando cai na balada, a mina perde a cabeça Mandei um convite pra ela no Instagram dizendo assim Se tu quer perder o juízo, gata, vem que eu tô afim Perde o juízo, perde o juízo Pega e não se apega, a gata não quer compromisso Ela perde o juízo, ela perde o juízo Faz amor com a mão na cabeça pra não perder o juízo Perde o juízo, perde o juízo Pega e não se apega, a gata não quer compromisso Perde o juízo, perde o juízo Ela faz com a mão na cabeça pra não perder o juízo